Quando falamos em teleprompter, você logo imagina aquela estrutura grande, difícil de transportar e complicada de usar? Assim como as câmeras, que ao passar do tempo, diminuíram drasticamente o seu tamanho, o teleprompter não ficaria para trás. Conheça o T1, o novo teleprompter portátil da Best View. O teleprompter é usado há anos pela televisão. É com ele que os apresentadores conseguem manter o contato visual com a câmera e, ainda assim, ler o script normalmente. Mas a Best View resolveu inovar e trazer algo que é surpreendente. É o mini teleprompter. Com ele, você mantém a mesma qualidade dos grandes teleprompters, com a vantagem que você pode levar ele para qualquer lugar. Ele foi pensado para ser usado com as câmeras DSLR. Com elas, veio a revolução das câmeras portáteis. Você conseguiu uma grande qualidade, que só era vista pelo cinema e pela televisão, numa simples produção, até mesmo familiar. E agora o teleprompter vem para acompanhar. Se você, por exemplo, grava externas, esse teleprompter vai ser perfeito. Se você trabalha com YouTube e precisa ter uma leitura mais visual com a câmera, mas um trabalho mais profissional, com certeza ele vai te atender perfeitamente. Vamos ver agora com mais detalhes como é feita a instalação e a montagem do teleprompter. Bom, é assim que o nosso teleprompter vem. O primeiro passo para estar montando ele vai ser aqui na parte traseira, retirar a tampinha de proteção. Ele acompanha alguns desses anéis com os diâmetros da lente. E você escolhe o seu, de acordo com o diâmetro da sua lente. No caso aqui, é a lente 50mm, diâmetro 49mm e coloca aqui nessa parte de trás. Mas o ideal é você colocar primeiro aqui na lente. E então depois encaixar o monitor aqui. A gente retira essa proteção da frente. E aí, o que vai reproduzir o texto para ele refletir é o seu próprio celular. É só estar baixando o programa de reprodutor de texto da própria Best View. Aqui você coloca o título. Escreve o texto. Vem aqui e salva. O texto fica aqui. Aí aqui temos algumas configurações. Então você pode aumentar o tamanho da letra, diminuir, aumentar a velocidade que vai ser transmitido, a cor do fundo e se vai espelhar ou não as letras. Para você fazer o efeito de teleprompter, você precisa do efeito de espelho. Feito isso, a gente coloca ele aqui nessa parte de baixo. A gente abre aqui essa caixinha, insere o celular aqui, arruma para ficar direitinho e a instalação foi feita. E agora você tem também o controle onde você pode estar controlando. Por exemplo, você pode adiantar o texto, como você pode voltar, diminuir a velocidade ou aumentar a velocidade. Assim é claro como iniciar e parar o texto. É claro que os grandes teleprompters ainda vão ter o seu espaço no mercado. Mas não podemos negar que essa grande novidade vem aí talvez para abalar o mercado. E você, curtiu o mini teleprompter? Então não se esqueça de curtir o vídeo e nos seguir nas nossas redes sociais para estar por dentro dessa e das próximas novidades que virão. Valeu, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho